O que é novo também viu o vídeo? Ah, boa, boa, Renan, não o cara. Boa, você também quer a minha armada de presente? Já? O que é novo também viu o vídeo? Ah, boa, boa, Renan, não o cara. Boa, você também quer a minha armada de presente? Já? Bota, manzões. Isso é motivo de investigação. Maroto. Epa! Tem alguma coisa, Daniel? Porque eu acho que não, mas todo mundo pergunta. Aham. Tem que gravar com você. Opa, só trampo. Só trampo. Tá certo, cara. Ai, Deus do céu. Sim. Certo? É assim que é? É que os caras não sabem. Tá pra lá que eu não gosto de cachorro. Ou é que os caras, tipo, ai, anda junto, ai, tá namorando, não é assim, gente? É verdade, eu tô ajudando o Renan com o Bruno. Eles queriam sair e tal, aí eu fiz a ponte entre os dois. Ah, por isso que tu largou a mulher. Sério? Acertou? Acertou? Isso é uma bichona. Acertou? 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 É uma bichona. Acertou?